Boa noite. O Congresso Brasileiro está fechado por tempo indeterminado. A Constituição e os direitos individuais estão suspensos. O Presidente da República adquireu poderes para impostação política a qualquer cidadão brasileiro, independentemente de qualquer recurso judicial. O Brasil parecia um país feliz nessa época. Tinha essa impressão de que as pessoas estavam amando mais o Brasil. Only one... Mais o mais emocionante de tudo. Foi na marcha da família com Deus pela liberdade. Foi ver a família brasileira indo às ruas, com o pé e o coração com o vela, com atalhos para agradecer aos militares. Caí em desgraça, disse meu sogro. Bastava não concordar com o grupo do General Presidente que estivesse no poder, não lhe dar apoio explícito, ou mesmo apoiando não fazer com entusiasmo para que o infeliz caísse em desgraça. Isso significava retaliação. A consciência que não me oferece os objetivos tem que se realize no Brasil. A reforma está desgraçado.